Por que os homens traem? É falta de caráter? Ser vergonhice? Nem sempre é isso. Existem 10 principais motivos que fazem com que nós homens traímos uma mulher. E muitas delas são faltas de necessidade dentro do relacionamento que acaba fazendo a gente pular a cerca. Eu sou um dos pioneiros dos Dicas de Relacionamento do Brasil, o primeiro canal com que esse relacionamento é o meu, é outro canal, e hoje estou aqui no canal Diego Muda Vidas para mostrar para você a verdade sobre os homens. Como funciona a psicologia masculina? Em questão sexual e também nos relacionamentos. Então seja bem-vindo ao canal Diego Muda Vidas. Eu estou aqui para te explicar como agir com o homem da forma certa para que ele corra atrás de você, te peça de namoro, pare de te enrolar e você não seja enganada pelo seu parceiro. Pare de ser enrolada e também aprenda sobre os joguinhos sujos dos homens. Eu quero começar esse vídeo falando sobre uma das principais fatores que hoje estragam os relacionamentos amorosos e depois te dizer os 10 principais itens que causam ao homem a necessidade de trair a mulher. A infidelidade também está muito em alta, principalmente no século que a gente vive, entre pessoas com menos de 40 anos. Claro que não há idade para trair, mas menos de 40 anos é mais frequente. Isso é em decorrência principalmente à internet. E junto com ela vem o principal fator, que é a pornografia. Isso vem mudando o que esse grupo de homens entende como comportamento sexual normal. Em 2002, os psicólogos Ryan Berner e a Anna Brinks foram os primeiros a mostrar que a pornografia na internet tem um efeito negativo importante nos relacionamentos estáveis. E eles revelaram o quê? Que é o distanciamento emocional criado por ela e pelas relações sexuais online podem sim prejudicar o relacionamento amoroso, tanto quanto a infidelidade na vida real. Existem estudos que comprovam, minha amiga, que mostram que existem 10 principais motivos por que os homens traem. E também por que as mulheres traem os homens. Eu vou te mostrar 10 principais dos homens e das mulheres. Isso pode te ajudar a se tornar uma mulher mais atenta e prevenir futuras traições do teu parceiro. A maioria das mulheres sabe planejar, por exemplo, uma escapada e ficar impune. Elas são melhores e mais discretas quando se trata de pular a cerca. Os homens, não. Eles raramente fazem isso, né? Que é a questão de pular a cerca e planejar uma traição. Seu maior problema hoje do homem é a incapacidade de pensar de forma sensata em situações que o sexo prevalece. A maior parte dos homens não planeja ter um caso com uma mulher. Simplesmente acontece, entendeu? Ele não planeja, poxa, ele não vem planejando uma traição. Simplesmente acontece com o homem. É de uma hora pra outra. As mulheres, por outro caso, tendem a imaginar um envolvimento bem antes de ser concretizado. A mulher vai imaginando, vai ficando descontente com o relacionamento, vai guardando pra si. Ela não conversa com o parceiro. Então esse descontentamento que vai acontecendo durante o tempo já vai fazendo ela planejar e pensar. Ou se apaixonar por alguém do trabalho. Em geral, o número de mulheres infiéis é menor do que de homens infiéis. Mas evidências estão começando a mostrar que as mais jovens são as que mais traem. Então assim, por que isso acontece? Em 2008, um grupo de clientes advogados do Reino Unido trataram de alguns processos de divórcio. E eles constataram os 10 principais razões por quais os homens pulam a cerca. E o primeiro deles é o desejo. Falta de desejo. O desejo ele funce o quê? O sexo entre parceiro, né? O desejo pelo parceiro. Isso é o primeiro. Perder o desejo pela parceira. E às vezes a parceira ela para de se cuidar. Ela para de inovar na cama. Ela para de realmente transformar aquele aspecto sedutor e sensual que ela tinha antes. Hoje ela começa a pensar mais em trabalho, em filhos. E ela perde aquele poder sedutor, aquela sensualidade. Segundo, é a perda de atração pela esposa ou pela parceira. A perda de atração, ela para de admirar a parceira. A parceira só quer reclamar, reclamar, reclamar. Ele perde aquela feminilidade. Ou às vezes a feminilidade dela é perdida. Ela se torna muito mais homem na relação. Ela quer mandar, ela quer resolver todos os problemas do parceiro. E aquela feminilidade vai se perdendo. Entende? Então a segunda é feminilidade. É a perda de atração, né? O terceiro problema é o problema sexual. O homem quer mais sexo, mais variedade. São viciados em sexo e a mulher não consegue preencher essa necessidade. Então a mulher sempre faz o mesmo no sexo. O mesmo tipo de boquete, o mesmo tipo de transa, o mesmo tipo de sexo. Então isso vai fazendo o homem ter a necessidade de ter variedade. Como a pornografia, ela hoje é algo muito acessível. O homem, até mesmo casado, ele assiste pornografia. E ele quer variedade. A mulher não consegue replicar essa variedade. Porque ela desconhece. Ela acha que o que ela faz é suficiente. Sabe aquela frase do nunca ninguém reclamou? Essa é a maior armadilha das mulheres. Porque elas acabam não inovando, achando que elas fazem muito bem. Só que o grande problema é que o homem não fala pra mulher que ela realmente tá fazendo mal. Por quê? Porque o homem sabe que se falar pra ela, ele tem que melhorar. Ela leva pro pessoal. E aí começa um conflito dentro do relacionamento. Então ele prefere não falar e guardar pra si mesmo. E transar com outra do que falar pra parceira que ela precisa melhorar no sexo. Quarto motivo é esposas estão muito mais preocupadas na vida familiar e na demanda dos filhos do que no relacionamento. Então a mulher fica tão preocupada com os filhos e com o dia a dia e com a família que ela esquece de namorar o parceiro. Como esquece de ter um momento com o parceiro. De se dedicar ao parceiro. E isso vai perdendo a atração por ela. Então, boa, ela tá cuidando mais dos filhos. Então eu vou dar uma pulada de cerca porque é isso que eu tô precisando. De contato físico. Quinto, tá? O quinto motivo maior que faz o homem traído é a sedução agressiva de outra mulher. Aí começa o quê? A mulher querendo dar em cima dele a todo tempo. Então isso vai enchendo o ego dele. Pô, essa mulher aqui dá em cima, me elogia. Ela fala que eu sou gato, que eu sou inteligente. Ela elogia. A sedução agressiva de outra mulher significa... Ela está trazendo pra mim sensações que a minha mulher não traz. Então às vezes a outra mulher tá elogiando ele. Nossa, você é muito inteligente. Você é isso e aquilo. Ela elogia demais e a mulher não. A mulher dentro de casa não elogia. Então o homem acaba fraquejando. Pô, essa aqui me elogia. Me traz sensações prazerosas. Libera dopamina. Motivação. Libera serotonina. Libera... Esse... Ocitocina. E a minha mulher não. É só baseada em reclamação e pronto. Sabe? Então isso faz o parceiro traído. Sexto, que os advogados mais viram, que ocasionam o divórcio de traição, é a falta de sedução agressiva da parceira. Ou seja, você para de seduzir o seu homem. Então você para de seduzir. Você acha que o relacionamento tá ali e ele não precisa ficar seduzindo o seu parceiro. Porque ele já é seu. Então esse comodismo dentro do relacionamento faz o homem ter a necessidade de sentir a parceira seduzindo ele. Sétimo motivo é emoção da caçada. O homem necessita muito ter a emoção da caçada. E a mulher faz o homem perder isso. E o homem, às vezes, quando você pega ele conversando com outra no WhatsApp, ele não tá pensando em te trair. Muitas vezes não vai te trair. Mas a emoção da caçada é extasiante pro homem. O homem quer se sentir vivo, entendeu? O homem tá pensando muito mais na emoção da caçada do que de fato comer outra. Mas claro, se a emoção da caçada tá trazendo ele a sensação boa, ele vai caçar. Por que você não tá despertando isso nele? Oitava coisa que faz os homens traírem. Oitava item é reclamação constante. Mulher que só reclama do homem. Ele nunca faz nada direito. Você sempre faz essas coisas direito. Ele não cuida dos filhos. Ele não faz nada direito. Ele não leva o lixo pra fora. Ele é um homem inútil. Ou seja, muita reclamação. E menos elogio. O oitavo motivo por causa dos homens traírem é que a mulher me reclama demais. Tanto que eu já conheci pessoas que trabalham com programas adultos, digamos assim, as garotas de programa. Elas falam que tem homens que vão até o motel só pra reclamar da parceira nem pra transar com a garota de programa. Só pra desabafar. Sabia disso? Então, tome cuidado com isso. O nono motivo é a falta de comunicação com a parceira sobre problemas existentes. Então a mulher não fala realmente o que tá acontecendo no relacionamento. Ela não conversa sobre os problemas pra poderem resolver. Ou se ela tá descontente sexualmente. Ela não fala com o parceiro. Ela guarda pra si e conta pras amigas. Esse é o grande problema. Os problemas não são discutidos dentro do relacionamento. E não é discussão. É resolução. A mulher que discutiu o problema e o homem quer conversar pra resolver o problema. Seja mais direta do que vocês podem... O que te incomoda e como resolver o problema. A autoimagem masculina é o décimo item. O apelo sexual, o envelhecimento, um meio fácil de levantar o ego. O ego do homem precisa ser alimentado também. O homem gosta de sentir um elogio, de sentir um incentivo. Nossa amor, você tá malhando e ficando mais forte, tá ficando mais gostoso. Tu emagreceu, tá ficando mais gostoso. Esse tipo de elogio faz o homem se sentir preenchido com o ego. Em contadisposição, a maioria das mulheres busca algo parecido com a experiência extracontemporânea. Extracomporânea, digamos assim. O que significa isso? Elas desejam alguém que não seja transformado em esposa, mãe. Sabe? Ela quer o que? Ela quer... Não quer ser filha ou funcionária de um homem. Elas querem o que? Estar com um parceiro que lhes diga coisas diferentes e leve. Ela não quer um marido falando Preparou o levantar? Passou a minha camisa pra reunião? Ela não quer ser uma empregada. Então, assim, até mesmo aquelas que não são donas de casa, e sim profissionais bem-sucedidas e respeitadas no trabalho, consideram o quê? Subestimadas dentro de casa. Depreciadas no próprio lar. Então, a mulher diferente do homem, ela tem dez motivos que faz ela atrair. Primeiro, a solidão. Problemas mais frequentes entre as donas de casa. Dois, falta de comunicação com o parceiro com problemas existentes. Ou seja, a mulher é o contrário da mulher. O segundo fator dela, que vem fazer ela atrair, é a falta de comunicação. O homem não conversa sobre os problemas dentro de casa. Terceiro, não se considerar desejável. O homem que não deseja a sua parceira. Quando você não se sente desejável pelo parceiro, abre portas pra outro desejar e você cair na lábia de outro. O quarto motivo que as mulheres mais traem, né, em seguida, é não ser valorizada pelo marido. Quando você não se sente valorizada, há chances que você possa atrair ele. Quinto, o marido voltado pra si mesmo. E cheio de problema. Homem que só reclama, reclama, reclama e não resolve o problema e é voltado sempre pra si mesmo. Isso enjoa, né? Desanima no relacionamento. Sexto, é a falta de romance e entusiasmo na cama. O homem que na cama não tá dando conta, não tem entusiasmo, não melhora na cama também, causa a traição da mulher. Mas esse não é um dos primeiros itens. Do homem já é. Sétimo, né, que vem depois a necessidade de escapar da rotina do casal. A mulher sempre fica naquela rotina, 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 não enjoa. Então, esse é o motivo lá pro último, né, pros últimos que fazem a mulher trair. Então, tipo, porra, além de todos os problemas, ainda tem rotina, tô na rotina, né, então isso enjoa a mulher. O oitavo item da mulher é a vontade de se sentir tão poderosa na vida pessoal quanto no trabalho. Então, o homem não incentiva ela a ter poder, ela se sente poderosa. O nono item é o tédio da vida cotidiana, tá? E o décimo de vocês mulheres é o aparecimento da oportunidade na hora certa. Então, pra mulher, só lá por último que pode acontecer a traição por oportunidade. Então, você precisa primeiro aprender a fazer o homem ter a emoção na caçada. E o homem pode ter essa emoção na caçada dentro do relacionamento? Como é que eu faço pro homem ter a emoção na caçada comigo, Diego? Precisa disparar o gatilho emocional nele, que é o gatilho da caçada primitiva. Eu explico como disparar esse gatilho, como fazer o homem se sentir desafiado a ir atrás de ti a todo momento, correr atrás de ti. Ah, mas ele não fala mais comigo. Ele sumiu. Ele parece que não tá interessado comigo. Não tem problema. Você utilizou a atitude certa, a postagem certa, você dispara esse gatilho na mente dele e faz ele correr atrás de você imediatamente. Eu explico tudo como fazer isso, inclusive as três técnicas que fazem o homem ficante virar namorado, e faz ele querer te pedir namoro e também ter medo constante de te perder. Dentro do meu curso Manual do Homem na Sua Mão. São cursos práticos com 30 aulas que eu explico do como sair de ficante a se tornar namorada dele com um passo simples e disparando gatilhos mentais primitivos na mente do homem. Se você quer aprender a disparar esses gatilhos, fazer ele correr atrás de você, tem medo de te perder e te assumir e virar a chavinha na cabeça dele, basta você clicar no link da descrição do vídeo ou ali nos comentários que eu vou deixar o link pra você comprar o acesso ao curso hoje. Comprando no valor promocional você tem acesso a todas as aulas. E amiga, depois é só fazer ele correr atrás de você e te pedir namoro. E depois de você utilizar as técnicas e ele te pedir namoro, é só mandar o depoimento. Diego, funcionou as técnicas. Diversas alunas minhas já usaram e eu quero usar aqui os depoimentos delas pra ver como funciona esse método. E eu quero você também utilizando pra você ser pedido em casamento e namoro. Tá bom? É só clicar no link da descrição e ter acesso agora ao material. Tchau.